Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Estamos aqui ó, na construção aqui, já finalizamos o respaldo aqui ó Respaldo A casa toda aqui ó, tudo respaldado Agora nós estamos fazendo uma lajinha aqui ó Pra não pôr a caixa d'água A caixa d'água vai ficar debaixo do teado, dentro do banheiro Ó, debaixo do teado, tá vendo? Aqui tá o banheiro Fazer um pedaço ali pra lá, um metro e pouco, um metro e dez Pra pôr a caixa d'água ali, vai ficar escondida aqui E de lado aqui dá pra limpar ela Aquela caixa d'água é sessenta de altura só Deixou com mais de um metro ali Pra tá tirando a tampa e lavando por dentro mesmo aqui ó Tá vendo? Então nós vamos bater essa lajinha aqui ó Foi mais que você ia escorar a meia daqui ó Já amarei a ferragem Agora eu vou tá mostrando pra vocês que não é batendo concreto aqui, tá bom gente? Bata nessa lajinha aqui ó Tá molhadinha primeiro né? Ó Já molhei ali Agora Vou tá Despejando aqui o concreto Um pedo forte Dá uma virada nela lá, porque tá vindo muita brita Gente ó Vou bater lá aqui o importante demais é levantar a ferragem Espera trazer mais ali Vou pôr o celular aqui, eu não tô achando nem o lugar, o jeito por ele aqui Aí gente ó Só um gás fechado Tá mexendo só eu meu pai aqui, então é mais devagar aqui né Qualquer talonho daqui, tá do outro lado da torneira A torneira Vamos mexendo aqui Aqui tudo aqui ó, né, adaptou aqui, tá vendo aí Uma, acho que é de refrigerante A caixinha de refrigerante, tá aqui ó Isso aqui é mangueira d'água Improvisou aqui uns canduíte aqui de mangueira d'água mesmo É só esse pedacinho aqui, não vai precisar de mais E o outro aqui depois é no teado, né, nas madeiras Fica bom mesmo, gente Fica ali diferente, tá Cortou-se e furou aqui, fez pra fazer uma caixinha aqui, que nós ainda não trouxe, né Faz que se eu trazer, nós trouxe nem Não tem tempo ruim não Deu do jeito, vai de novo E aí, gente, não vai adiantar já aqui ó A serra aí não não marra não, gente, não é isso, só trança aí as Só trançada uma na outra, tá vendo Só uns pontos de, de, de algum amarrinho Em algum ponto só Só algum pontozinho, gente A gente amarra E fica bom demais E olha de que amarrado, viu Trançar Olha aqui, a loja vai ficar toda encaixada na parede, tá vendo Ela cortou tudo Pra ela entrar lá com a ferragem também A ferragem vai lá no fundo Na parede Ela encaixa de um lado e outro, lá no fundo Acabou, né Aguenta peso demais Vamos despejar aqui, vamos Um, dois, dois Vamos lá. Uma larginha de 8 centímetros de altura, de grossura. Aguenta demais, viu? Vou descer essa medida aí, esse trase de concreto aí. Aí, gente, ó, finalizamos aí, ó. Tá vendo, ó? Olha como é que esfolagem, ó. Chegar mais pra cá e aí pra vocês ver como é que tá ficando. Tá vendo? O banheiro aqui, né, ó. Todo aqui, os espaços todos aqui. E um metro e dez lá pra cá. O banheiro tem três metros. Um metro e dez lá pra cá. Vai bater uma larga. Isso aqui é pra pôr a caixa d'água. Pra não pôr em cima, né? Comece a vira, dá um vazamento, põe rufo no lateral das paredinhas que põe a caixa. Por cima, sempre vaza. De jeito aqui, não tem como vazar, né? O feriado vai passar direto aqui, ó. Por cima, tudo aqui, ó. Ó. Vai passar tudo por cima. É. Então é isso aí, gente, ó. Hum. O traço aqui foi dois carrinhos de areia raso, dois carrinhos de brita raso e um saco de cimento, viu? Quem quiser fazer esse traço aí de concreto, o concreto fica forte. Então é isso aí. Não vou ficando por aqui. Agradeço a você por assistir esse vídeo aí. Esse é mais um vídeo da construção da chaca aqui, né? É, ó. A construção da chacra. E é isso aí, ó. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho e comente aí, tá bom, gente? Então tchau, um abraço, até o próximo vídeo. E o sol aqui tá bravo, viu, gente? Tchau. Tchau. Tchau.